Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, eu tô aqui de volta hoje para mais um vídeo, e um vídeo assim que eu preparei com muito carinho, que eu fiz algumas pesquisas, muita gente me pedindo, a gente vai falar um pouquinho sobre manchas na pele, e o que a gente pode fazer, né, para manchas na pele? Então eu já venho testando algumas receitas, algumas dicas, e essa é uma receita excelente, que vai trazer para vocês um benefício de assim, amenizar, ela vai atenuar as manchas, claro que a gente sabe que manchas muito antigas, manchas de melasmas, são mais difíceis de tratar, mas a gente vai questionar isso, vai explicar direitinho, vou fazer o passo a passo, vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem cuidar dessas manchas, e como a receitinha é bem fácil de fazer, bem tranquila com o produto que vocês podem ter em casa, e podem fazer sim, para dar resultado na sua pele, tá bom? Bom, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, deixa aquela curtida no vídeo, que é super importante, gente, não custa nada, clica aí na mãozinha, no joinha, deixa aquela curtida aí no vídeo para mim, por favor, compartilha também, né, as nossas dicas aí para os seus amigos, para as suas amigas, e eu gostaria também de pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que assim você vai poder receber as notificações aí, ativando o sininho de todos os vídeos que serão postados, tá bom? A gente tem vídeo novo toda semana, para vocês com muito carinho. Vamos lá, vamos começar a falar sobre um potente clareador de manchas, né, por que potente clareador de manchas? Porque a gente está falando, gente, nada mais, nada menos, do que aquele óleo essencial, pura seiva, sangue de dragão. Poxa, né, usa sangue de dragão, o que é? Nada mais é do que uma seiva mesmo, de uma árvore, né? Só que ela tem, assim, é como se ela chorasse aquele sangue, ela tem aquela forma vermelha, vermelhada, Então, por isso, é chamado e conhecido como sangue de dragão. Só que ela é riquíssima, essa seiva, ela é muito rica. O óleo da seiva de dragão é riquíssimo, ele é fonte de vitamina E e vitamina C. Ele é super potente, pode-se dizer até que ele é um dos mais potentes que existem. Ele é bom para feridas, queimaduras, aftas, herpes, hemorroidas e até candidíase, para você ver como ele é potente. E atualmente, a gente descobriu que ele é um excelente óleo para você aplicar para manchas na pele. Então, o que ele faz? Ele faz uma regeneração na sua pele, ele produz o colágeno, ele ajuda a restaurar a sua pele, né? Se for uma mancha, por exemplo, de espinha, muitas vezes a gente aperta a espinha, machuca a espinha, e quando a gente machuca essa espinha, a gente fica com aquela manchinha e ele vai ajudar a agir ali nessa mancha. Se você tiver uma mancha de melasma, por exemplo, o melasma, ele já é mais profundo, ele já tem uma questão já dos melanócitos, né? Que eles vão ali criando, porque nada mais é do que a célula que ela vai trabalhando, ela vai aumentando e ela produz mais melanina e acaba causando essas manchas. Então, ela acaba tendo uma dificuldade maior. Como que você vai falar para a célula, para de produzir melanina, né? É mais difícil de tratar o melasma por conta disso. Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente atenua para que ela não aumente, para que estacione ali e que você consiga amenizar, deixar ela mais, um pouco mais clarinha, né? Que a gente consiga amenizar, até ter um tratamento aí que a gente consiga fazer um tratamento maior. Tem também toda a questão do envelhecimento da pele, que ele também ajuda a tratar o envelhecimento precoce, ele ajuda nos radicais livres, que é super importante também, porque ele contém uma grande fonte de vitamina C. E a vitamina C, ela é antioxidante. Então, a gente tem também toda essa questão. A gente faz também esse dermocosméticos, que eu vou ensinar para vocês. A gente utiliza um creme base. O que é o creme base? É um creme que ele é básico, que ele não tem muitas propriedades. Tem muitas pessoas que utilizam aquele creme Nivea para fazer ele como base. Pode utilizar, porque é fácil de encontrar, então você pode utilizar um pouquinho do creme Nivea. Aí você vai colocar, junto ao creme Nivea, você vai colocar cerca de 50 gramas de creme Nivea e coloca 15 gotas da seiva de dragão. Aí você vai misturar. Se você quiser potencializar ainda mais, para você ter uma ação melhor, por conta de flacidez, ruga, código de barra, a questão do envelhecimento precoce, você pode também colocar 20 gotinhas do óleo de olíbano, que é excelente, é maravilhoso também. Então, você potencializa, porque ele vai ajudar nas peles mais secas. Então, se você tiver a pele seca, você pode acrescentar o olíbano. Se a sua pele não for seca, não há tanta necessidade. Você pode acrescentar somente o óleo seiva de dragão, tá bom? Ele pode ser utilizado para cicatriz. Por exemplo, se você tem uma cicatriz de espinha, ou seja, de algum outro tipo, também pode utilizar, não tem problema nenhum. Picadas de inseto, que às vezes a gente coça, fica marcado, fica machucadinho e tudo mais, pode utilizar também, que aquela manchinha vai sumir. Ele é analgésico, anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano. Então, ele tem inúmeras funções que a gente consegue ali, tá tratando e tá cuidando da nossa pele. A nossa pele precisa de tratamento. Eu aconselho utilizar três vezes na semana. Você pode utilizar segunda, quarta e sexta, por exemplo, né? Ou os dias alternados, conforme a sua disponibilidade. Nos outros dias, você mantém só a hidratação normal da pele e bastante filtro solar sempre. Se você já tem problema de manchas na pele, procura utilizar um creme facial. Pode ser em gel, que é o mais indicado, mas que ele contenha um fator de proteção mínimo de 50, tá? Não adianta você usar o fator 10, fator 8, fator 15, porque eles são fraquinhos pra quem tem problema com manchas na pele e principalmente pra quem tem problema com melasma, tá bom? Então, você sempre utiliza acima de 30. Nunca menos que isso, tá? Porque senão você não vai ter resultado, só vai gastar dinheiro, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Façam a receitinha desse dermocosmético, dessa forma de aplicação. Vocês vão gostar bastante. Não passe o óleo puro de dragão no rosto. Sempre misturado a um creme base. Pode ser qualquer creme de uso facial, desde que ele seja um creme básico, tá bom? Sem nenhum produto ali adicionado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero também os comentários, espero que vocês deixam a curtida aí. E fiquem com Deus e eu espero vocês sempre aqui. Até mais!